Essa é a torta alemã mais cremosa e deliciosa que você vai comer na sua vida. Marca teu amigo que precisa ver essa delícia. Meu nome é André Rochadel e eu vou te ensinar a fazer essa receita agora. Mas primeiro dá um print na tela pra pegar todos os ingredientes. Deu print? Processa suas bolachas de maisena no liquidificador ou no processador até ficar bem fininho. Mistura ela com a manteiga já a temperatura ambiente ou derretida até virar uma farofinha homogênea. Depois você coloca na sua forma já untada ou com papel manteiga e usa um copo, alguma coisa, pra deixá-la bem lisinha. Põe no teu forno durante 10 minutos a 180 graus. Depois que esfriar, você usa as bolachinhas que você mais gostar pra fazer a decoração. Aí na panela você vai colocar o leite, as gemas peneiradas e o leite condensado. Vai mexer isso daí muito bem e em fogo médio, tá gente? Pra garantir que não vai empelotar nem nada. Até ficar nessa textura aqui, ó, já mais grossinho. Ficou nessa textura, você vai tirar do fogo, colocar o restante da manteiga, misturar bem até ficar homogêneo. Ficou homogêneo, deixa na tua geladeira pra gelar. Bate o creme de leite até virar chantilly com a baunilha e depois mistura com aquela mistura original que a gente fez na panela. Coloca o teu creme dentro da torta e deixa na geladeira até firmar. Firmou, você vai colocar a tua ganache, que é só derreter os dois e misturar muito bem até que ele fique brilhante assim. Cobre com a ganache e deixa mais uns 20 minutinhos na geladeira que ela já firma. E aí é só servir. Curtiu? Então salve e compartilha essa receita, pessoal. E marca o amigo que vai preparar pra você, obviamente.